MB Divulgações, o moral da Bahia. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo postado aqui em nosso canal. O vaqueiro derruba o boi, mas não derruba a saudade, o chicota o amor, não escolhe em quem bate. Ela tá me querendo, mas seu pai não permite, pensa que eu tô sofrendo, já passou do limite. É minha vaqueirinha e eu não abro mão, tô bebendo por amar a deusado cabelão. Oh, a cerveja tá no copo e você no coração. Oh, e se eu morrer, manda avisar que me matou, foi paixão. Oh, e a cerveja tá no copo e você no coração. Oh, e se eu morrer, manda avisar que me matou, foi paixão. Ai, do Briseiro, vai, do Briseiro, vai, do Briseiro. O vaqueiro derruba o boi, mas não derruba a saudade, o chicota o amor, não escolhe em quem bate. Ela tá me querendo, mas seu pai não permite, pensa que eu tô sofrendo, já passou do limite. É minha vaqueirinha e eu não abro mão, tô bebendo por amar a deusado cabelão. Oh, e a cerveja tá no copo e você no coração. Oh, e se eu morrer, manda avisar que me matou, foi paixão. Oh, e a cerveja tá no copo e você no coração. Oh, e se eu morrer, manda avisar que me matou, foi paixão. Oh, e se eu morrer, manda avisar que me matou, foi paixão. Oh, e se eu morrer, manda avisar que me matou. Olha o piseiro Olha o piseiro do Pietro O piseiro estourou Então vamos tomar uma As negas já tão chegando Os paredões já tão tocando O piseiro estourou Então vamos tomar uma As negas já tão chegando Os paredões já tão tocando Tá todo caralho, tá todo meu celular Vriba Eu falei, o que é isso? Negas chegando Negas chegando Olha o balanço Negas chegando E olha as negas chegando Olha o botão de negas chegando Negas chegando Olha o balanço Negas chegando Negas chegando Coladinho, coladinho Olha o piseiro do Pietro aí Bora Maris Rodrigues Vai na percussão Vai, chama Orlan Pietro Carimba que é top O piseiro estourou Então vamos tomar uma As negas já tão chegando Os paredões já tão tocando O piseiro estourou O piseiro estourou Então vamos tomar uma As negas já tão chegando Os paredões já tão tocando Eu falei, o que é isso? Negas chegando E as negas chegando Olha o botão de negas chegando E olha as negas chegando Olha o balanço Negas chegando Não tem como ficar parado não, filha É dois pra lá É dois pra cá É dois pra lá Vai, coladinho Vai, coladinho Olha o piseiro Ai, no piseiro Vai Tava eu e compadre Zé Num forró candestino A farra tava boa Negas descendo e subindo Todo mundo animado Quando o celular tocou Era a mulher do Zé Escuta e quando ela falou Segura que vem a semana Que o jacob dele se sortou O paredo Zé Sai de aí Chega Ai, papai Itabewi com o paredo Zé Num forró candestino A farra tava boa Negas descendo e subindo Todo mundo animado Quando o celular tocou Era a mulher do Zé Escuta e quando ela falou O paredo que vem a semana Que o jacob dele se sortou Pode dizer Sai de aí A bruma Olha o piseiro Que que é isso Que que é isso Que que é isso Carimba que é top Itabewi com o paredo Zé Itabewi com o paredo Zé Eu forró candestino A farra tava boa Negas descendo e subindo Todo mundo animado Quando o celular tocou Era a mulher do Zé Escuta e quando ela falou Segura que vem a semana Que o jacob dele se sortou Pode dizer Sai de aí Segura 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 Ai papai Olha o piseiro É no piseiro Vem Piseu Ô pietro Ô man pietro Carimba que é top Ô piseiro vai Não me chama não viu Não me chama não se não É coladinho Coladinho Vai Como é que tu aparece do nada Logo agora que eu tava de boassa Vem de novo falando comigo Fazendo de tudo pra viver Deixa eu te dizer Já superei você E ficou no passado Não tem chance De de novo a gente acontecer Pague aí pra ver Eu já te esqueci Só me faça um favor Vem Não me chama não se não eu vou Não me chame não se não eu vou Eu já te esqueci Só me faça um favor Não me chama não se não eu vou Não me chame não eu vou Olha o balanço vai É pra dançar com a de um bucho no bucho Orlan pietro Carimba que é top Como é que tu aparece do nada Logo agora que eu tava de boassa Vem de novo falando comigo Fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer Já superei você Já superei você E ficou no passado Não tem chance De de novo a gente acontecer Pague aí pra ver Eu já te esqueci Só me faça um favor Não me chama não se não eu vou Eu já te esqueci Só me faça um favor Não me chama não se não eu vou Não me chama não viu Olha o balanço Olha a pegada Vai no piseiro 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 Olha o balanço Pois todo mundo fica belo Gelada no gelo Som de paredão Pin drive no jeito Hoje tem pressão Casinha de praia Na beira do mar Churrasco, piscina O bagaço vai começar Gelada no gelo Som de paredão Pin drive no jeito Hoje tem pressão Casinha de praia Na beira do mar Churrasco, piscina O bagaço vai começar Eu, tu, é todo mundo Beba, olha aqui eu Tu, é todo mundo Beba, olha aqui eu Tu, é todo mundo Bebo É tanta cachaça Que a resta canta com medo Olha aqui eu Tu, é todo mundo Beba, olha aqui eu Tu, é todo mundo Beba, olha aqui eu Tu, é todo mundo Bebo Bora virotar Já pode, eu tá cedo Bora virotar Olha o balanço Aí cê pode botar Gelada no gelo E bota pra descer redondo Vamos simbora Orlão Tietro Carimba que é top Gelada no gelo Som de paredão Pin drive no jeito Hoje tem pressão Casinha de praia na beira do mar Churrasco, piscina Um bagaço vai começar Gelada no gelo Som de paredão Pin drive no jeito Hoje tem pressão Casinha de praia na beira do mar Churrasco, piscina Um bagaço vai começar Olha aqui eu Tu, é todo mundo Bebo, olha aqui eu Tu, é todo mundo Bebo, olha aqui eu Tu, é todo mundo Bebo E é tanta cachaça Que a reça Que tá com medo Olha aqui eu Tu, é todo mundo Bebo, olha aqui eu Tu, é todo mundo Bebo, olha aqui eu Tu, é todo mundo Bebo Um para virotar Já pode ou tá cedo Bora da virote aí Vamos embora Olha o balanço Sai no piseiro Vai no piseiro Vai Seu Lampietro Cariba que é top Ô Lampietro Cariba que é top Vai no piseiro Vai no piseiro Vai Vamos lá nessa Bora meu vaqueiro Chama Vamos lá Essa história aconteceu comigo Eu desliguei meu celular E fui pra vaquejada Hoje a farra vai ser diferenciada Montado no meu cavalo Com as alvinhas no pique Quando eu escutei O grito da xerife Eu desliguei meu celular E fui pra vaquejada Hoje a farra vai ser diferenciada Montado no meu cavalo Nas alvinhas no pique Quando eu escutei O grito da xerife Cachorro Cachorro Minha mulher chegou fazendo Um alvoroço Cachorro Soltanadinho Era mulher pra todo lado E eu correndo feito louco Cachorro Cachorro Minha mulher chegou fazendo Um alvoroço Cachorro Soltanadinho Era mulher pra todo lado E eu correndo feito louco Vai no piseiro Vai Chama Chama É meu filho Quando eu ir pra vaquejada Escondido Presta atenção no celular Eu desliguei meu celular E fui pra vaquejada Hoje a farra vai ser diferenciada Montado no meu cavalo Com as alvinhas no pique Quando eu escutei O grito da xerife Eu desliguei meu celular E fui pra vaquejada Vó Hoje a farra vai ser diferenciada Montado no meu cavalo Com as alvinhas no pique Quando eu escutei O grito da xerife Cachorro Cachorro Minha mulher chegou fazendo Um alvoroço Cachorro Soltanadinho Era mulher pra todo lado E eu correndo feito louco Cachorro Olha o piseiro Minha mulher chegou fazendo Um alvoroço Cachorro Soltanadinho Era mulher pra todo lado E eu correndo feito louco Olha o piseiro Vem Estourou papai Minha mulher chegou fazendo Um alvoroço Cachorro Cachorro Soltanadinho Era mulher pra todo lado E eu correndo feito louco Cachorro Cachorro Minha mulher chegou fazendo Um alvoroço Cachorro Soltanadinho Era mulher pra todo lado E eu correndo feito louco É o piseiro da chapada Diamante na V São Lupe E tu filha Cariba que é top Ai, all the time Ai, all the time Oh, vai, Pietro Cariba que é top Vai no piseiro Vai, vai, all the time A partir de hoje Você vai ser minha mulher Pode arrumar as malas Que eu tô indo agora Te tirar daí Pode vestir as roupas Que a partir de hoje Eu vou te assumindo Olha que a minha família Vai me desendar Não tome aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje Tu não é mais a bariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje Tu não é mais a bariga Você vai ser a mulher da minha vida Vai, all the time Olha o piseiro Olha o piseiro, viu? Vai, all the time Só rompe e entrou Vai, all the time Vai, all the time Vai, all the time Vai, all the time Pode arrumar as malas Que eu tô indo agora Te tirar daí Pode vestir as roupas Que a partir de hoje Eu vou te assumir Olha que a minha família Vai me desendar Não tô nem aí Deixem por falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje Tu não é mais a bariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje Tu não é mais a bariga Você vai ser a mulher da minha vida Vai, all the time Olha o balanço Vem Vai, all the time Vem Pegue as pegas Vai, all the time Vai, all the time Vai, all the time Vai, all the time Vem A minha família Vai me desendar Não tô nem aí Deixem por falar Vem A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje Tu não é mais a bariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje Tu não é mais a bariga Você vai ser a mulher da minha vida Olha o balanço velho Vai no piseiro, vai no piseiro, vai Vai no piseiro, vai no piseiro, vai no piseiro, vai no piseiro E lá não tinha luz, nem água encanada, mas eu era feliz Mesmo segurando no gabudeixada, o papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto feito um gavião, agora estou de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato, onde sou apaixonado, tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato, onde sou apaixonado, tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda, que eu tô chegando Olha o piseiro, vai no piseiro, vai no piseiro Nasci e me criei numa casa de tapa, lá não tinha luz, nem água encanada Mas eu era feliz, mesmo segurando no gabudeixada Papai trabalhou e pagou meus estudos, pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto feito um gavião, agora estou de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato, onde sou apaixonado, tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato, onde sou apaixonado, tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato, onde sou apaixonado, tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato, onde sou apaixonado, tava lá só de passagem E o piseiro desse não faz mal pra ninguém Vamos embora, vai! Salam, Pietro! Cariba que é top! Tem andar de carrão, tem casa de praia, viajar de avião Tomar vinho com a gata, cartão sem limite, estourado no Instagram E pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade, deixa eu aqui mesmo Com meu jeito matuto, sotaque brejeiro Tem quem não goste, mas eu sou assim Moro no interior, sou matuto raiz, não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade, não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade, não troco o meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade, não troco o meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Ô, Lã-Pietro, carimba que é top Vai no piseiro, vai no piseiro, vai Não troco o meu interior por nada, papai E andar de carrão, ter casa de praia, viajar de avião Tomar vinho com a gata, cartão sem limite, estourado no Instagram E pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade, deixa eu aqui mesmo Com meu jeito matuto, sotaque brejeiro Tem quem não goste, mas eu sou assim Moro no interior, sou matuto raiz, não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade, não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade, não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade, não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Quem sabe é a verdade, deixa eu aqui mesmo Com meu jeito matudo, sotaque brejeiro Tem quem não goste, mas eu sou assunto Moro no interior, sou matuto raiz Não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Vai no piseiro, 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 vai, 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 vai Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite tô aí em ponto Aquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar Eu sei, você tava carente, pois já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Olha sempre o meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Olha aqui no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Faz amor Vem! Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Olha aqui no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Voando na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Olha o balanço Olha o balanço Vem! Uh! Salva o Pietro Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia noite A meia noite Estou aí em ponto Daquele jeito Pra gente se amar Faz tempo Que eu tô te olhando E te desejando E você sabe Ficar disfarçando O seu marido Não notar Eu sei Você tava carente Pois já me falou Mas a verdade Foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Vem! Olha você tem meu WhatsApp Quando der vontade E se sentir saudade E se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Olha aqui no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor E aí? Olha você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Olha aqui no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor Joga pra cima Vai! Vai no piseiro Vai! Vai! Vai no piseiro Vem! Coladinho Coladinho Vai! É boi caindo no chão É boi caindo no chão É forró dando na cara A gente dança colado Toma banho de cachaça É boi caindo na faixa O povo na arquibancada Melhor festa do mundo É festa de maquejada Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Caramba! Aqui é top! E essa vai pra quem tá cansado e estressado na vida da cidade E cansado e estressado E cansado, estressado, levando a vida de mentira da cidade Meu mundo é outro, eu não nasci pra ser playboy de faculdade Eu não nasci pra ser playboy de faculdade Meu Deus do céu A quem eu tô querendo enganar? Cidade grande não é meu lugar Olha eu nasci pra correr Vou fazer gado deitar Pro meu interior eu vou voltar É boi caindo no chão É forró dando na cara A gente dança colado Toma banho de cachaça É boi caindo na faixa O povo na arquibancada Melhor festa do mundo É festa de maquejada É boi caindo no chão É forró dando na cara A gente dança colado Toma banho de cachaça É boi caindo na faixa O povo na arquibancada Melhor festa do mundo É festa de maquejada Bora meu vaqueiro Vai no piseiro Vai no piseiro Vai Olá, Pedro Carimba, aqui é top E cansado, estressado Levando a vida de mentira da cidade Meu mundo é outro Eu não nasci pra ser playboy de faculdade Cansado, estressado Levando a vida de mentira da cidade Meu mundo é outro Eu não nasci pra ser playboy de faculdade Meu Deus do céu A quem eu tô querendo enganar Cidade grande não é meu lugar Olha, eu nasci Pra correr boi fazer gado deitar Pro meu interior eu vou voltar É boi caindo no chão É forró dando na cara A gente dança colado Toma banho de cachaça É boi caindo na faixa O povo na arquibancada Melhor festa do mundo É festa de vaquejada É boi caindo no chão É porró dando na cara A gente dança colado Toma banho de cachaça É boi caindo na faixa O povo na arquibancada Melhor festa do mundo É festa de vaquejada Olha, eu pisei Vai, Pietrão Vai, Pietrão Tá com a sua Tá com a sua Eu não vou casar Eu vou morrer solteiro Aliança não entra em dedo de cachaceiro Eu não vou casar Eu vou morrer solteiro Aliança não entra Vem! Olha aqui, eu não vou casar Eu vou morrer solteiro Aliança não entra em dedo de cachaceiro Eu não vou casar Eu vou morrer solteiro Aliança não entra em dedo de cachaceiro Olá, Pietro Carimba, que é top Olha o CBT aí, galera Vamos embora, vai! Olha, muda de opinião Eu não quero mais casar Como eu posso ser feliz Sem tomar uma lá no barra Tomar uma gelada Bebê, cana com os amigos Melhor ficar sozinho Olha, muda de opinião Eu não quero mais casar Como eu posso ser feliz Sem tomar uma lá no barra Tomar uma gelada Bebê, cana com os amigos Melhor ficar sozinho Do que correr esse risco Eu não vou casar Eu vou morrer solteiro Aliança não entra em dedo de cachaceiro Eu não vou casar Eu vou morrer solteiro Aliança não entra Olha aqui, eu não vou casar Eu vou morrer solteiro Aliança não entra em dedo de cachaceiro Eu não vou casar Eu vou morrer solteiro Aliança não entra em dedo de cachaceiro Só que não vai casar Levando a mãozinha pra cima A mãozinha em cima aí Vai! Vai! Olha, muda de opinião Eu não quero mais casar Como eu posso ser feliz Sem tomar uma lá no barra Tomar uma gelada Bebê, cana com os amigos Melhor ficar sozinho Do que correr esse risco Mudei de opinião Não quero mais casar Como eu posso ser feliz Sem tomar uma lá no barra Tomar uma gelada Bebê, cana com os amigos Melhor ficar sozinho Olha aqui, eu não vou casar Eu vou morrer solteiro Aliança não entra em dedo de cachaceiro Eu não vou casar Eu não vou casar Eu vou morrer solteiro Aliança não entra em dedo de cachaceiro Pode aumentar o volume do som Aumenta o volume do som Eu não vou casar E o piseiro Vai no piseiro Vai no piseiro Vai no piseiro É o piseiro da chapada de abatina Só roubou solteiro Só roubou solteiro Não dá Quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade Eu queria voltar Te ama Te juro, meu amor Só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Eu sei que vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando tanto ter o teu amor E por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Aqui Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Aqui Negra, eu te quero Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Negra, eu te quero Negra, eu te quero Só roupa e eu Puxa no gosto Puxa no gosto Puxa no gosto Tá gostoso Puxa no gosto Puxa no gosto Puxa no gosto Puxa no gosto